Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo de chocolate super rápido e fácil. É um bolo super molhadinho e delicioso. Em um recipiente vamos acrescentar uma xícara de leite morno. Uma xícara de chocolate em pó 50% cacau. A medida da xícara que eu estou usando é de 240 ml. Misture. Fazendo esse processo o bolo de chocolate de vocês vai ficar bem escuro. Agora vamos acrescentar meia xícara de óleo. Três ovos. Eu vou dar uma leve batidinha. Uma xícara e meia de açúcar. Misture tudo muito bem. Agora vamos acrescentar duas xícaras de meia de farinha de trigo. E vamos misturar bem. Misturou. Agora vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. E mistura mais um pouquinho. Olha que massa linda que ficou. Sem batedeira, sem liquidificador. Vocês vão gostar muito dessa receitinha, gente. Vamos colocar na forma. Aqui na forma eu já untei com margarina e farinha de trigo. Vou colocar a massa na forma. Espalhe. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos. Ou até vocês colocarem um palitinho e ele sair limpo. Enquanto o bolo assa, eu já vou preparar a calda. Porque assim que sair do forno, eu já despejo a calda sobre o bolo. Aqui na panela eu acrescento 300 ml de leite. Meia xícara de açúcar. Duas colheres de chocolate 50%. 50% cacau. Uma colher de sopa de margarina. Mistura tudo. Agora vamos deixar em fogo médio até levantar a fervura. Começou a levantar a fervura. Vamos deixar por mais ou menos de 2 a 3 minutinhos. E vamos ficar mexendo. Já está pronto. O nosso bolo já assou. Já está bem morninho. Agora vamos colocar a calda. Agora vamos cortar o bolo. E vamos fazer furos com o garfo. Agora vamos despejar a calda por cima. Essa calda de chocolate faz toda a diferença no resultado final do bolo. Deixa ele molhadinho na medida certa. E você pode comer ele ainda quente ou também gelado. O que fica sensacional. Fica até difícil de falar qual forma ele fica melhor. Agora eu vou mostrar como se for. E olha só gente. É tudo de bom. Faz aí que vocês vão amar. Bom, é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Compartilha. E comenta aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.